Entra mais, entra no ritmo, vai, vamos para, vamos embora. Encontre a gente, nosso caso vai eternizar, você já disse que me quer. Tá muito feio, tá muito feio. Tá feio, tá feio. Tá feio, tá feio. Tá feio, tá feio. Tá feio, tá feio. Ó, eu não consigo contar digitando. Peraí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Peraí. No já, no já, no já, no já. No já, tá? Tá. Vai, gente, meu Deus. Vai, tem quatro. Tá, eu vou ter que contar então. Vai, cancela, cancela, cancela. Cancela. Um, dois, três, já. Aê, agora sim. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração, me ajude a pagar o dinheiro. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração. Segura, 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 segura. Vamos treinar que a gente vai cantar a capela pro patrão do hino, do hino, do jingle. Vai, ceboleta, vai puxar e não vai até. Mas é isso aí, eu não sei de por aí dentro. Vamos sair, vai, 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 vai. Vamos sair, vamos sair. Peraí, peraí. Vai, ceboleta. Eu acho que a gente tem que sincronizar mais, hein. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tem o hino nacional também, quer saber qual que é? Não, não, não. Que hino nacional? Ah, vai te leitar. Bota o bagulho. O jingle, o jingle. Não, não, não. Queira isso aí? É a capela, cara. Só não boboar, ó. Puta, é esse que eu queria. Não, não. Vai cantando, a gente vai aprendendo junto aqui, Tia. Vai. Bora. Comigo, hein. Alô, meu povo! Alô, meu povo! Palinho tá preparado pra cuidar do povo! Palinho tá preparado pra cuidar do povo! Palinho disparou, disparou, disparou! Palinho disparou, disparou! Palinho disparou, disparou! Palinho disparou, disparou! Palinho disparou, disparou! Ele é querido, acentuoso, e vai trazer a mudança para o nosso povo! O homem disparou, disparou, disparou! Palinho disparou, disparou, disparou! Pera que eu tenho que ver o restante. Agora tu vai igual, agora tu vai igual. Não, não. Olha só, olha só. Vamos agora só as frases, vai, frases sem cantar, para a gente aprender. Vamos lá. Fala a frase agora. O homem disparou, disparou. Pera aí. Não. Cada um faz uma frase. Sem cantar, sem cantar, sem cantar. Vai, vai. Alô, meu povo! Tamo junto! Alô, meu povo! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! O homem tá preparado pra cuidar do povo! O homem disparou! Só essa frase! Só essa frase! Só essa frase! Só essa frase! Alô, meu povo! Tamo junto! Tamo junto! O homem tá preparado pra cuidar do povo! Tamo junto! Tamo junto! o homem disparou 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 ele é querido O homem disparou, 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 disparou. Ele é querido, atentoso, e é a segurança para o nosso povo. O homem disparou, 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 disparou. Lama na frente, chama na frente, Matheus. Cadê a folgação da rádio? Não vai falar nada, não vai falar nada! Tinha que ter deixado no barco, cara! Tinha que ter deixado no barco, bicho! Cala a boca, bicho! Eu tô chegado, gente! Começa assim, gente. Começa assim, e tamo junto! Eu tô chegado! Deixa ele quieto pra ele ficar constrangido, entendeu? Cadê o grito, pessoal? Não grita, não grita! Não grito, não grito, não grito, deixa ele constrangido. Não grito, não grito, de quando a gente é desanimadão, tá ligado? Ó, 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 quando tiver posse começa o griteiro. Tá vindo de L, tá vindo de L. Tá vindo de L ali. Bota todo mundo muito alto aí. É alô, meu povo, tá, primeiro. Tá, vai, 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 já puxa. AAAAAAAA! um o que ele morreu tá tá preparando uma coisa lá para nós é o passinho dele tá calma 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 que tira essa porra aí o 12 e aí o o o o o o o Parou a palhaçada O Paulo tá de graça? Oh, meu rei! Deixaram a majestade no vácuo na rádio. Perdão, meu rei. Oh, meu rei! É uma surpresa! Pila com tomar o vácuo do rei. Meu rei, eu tô pronto, meu rei. Eu tô pronta, majestade. Eu tô pronta, majestade. Eu tô pronto. Eu não tô pronta, não. Ai, nossa senhora! Bate quem te ama! Bate! Mais um, mais um, majestade. Eu quero mais um. Eu quero mais um, eu quero mais um. Majestade, eu tô pronta, majestade. Ai, eu chute. Ai. Perdoe, eu falho, pecador. Obrigado, rei. Apanhar de você é muito bom, muito, muito bom. Meu rei, pode você. Cara, que vergonha, Alê. Vocês estão de parabéns pela vergonha, Alê! Eeeeee! Cada dia constrangendo mais os nossos telespectadores. É por isso que eu tô aqui. Esse é o objetivo. É só piorar. Daqui pra frente é só pra trás. Bora, deveria. E aí, como que vocês estão? Tô sentindo que teve um entrosamento aqui, viu? Uma intimidade se criou. O conjunto tá afiado, tá afiado, patrão, tá afiado. Bigodes crescendo. Que? Professor, não tá hoje? Não, hoje não. Hoje não. Mazarop, Mel e Bagual, o que vocês acharam aí de ponto positivo? No Cebolinha e no Zigo. Tá. Vou começar por mim, então. Ó. Pode começar, Mazarop. Começa só então, Mazarop. Vai dar porra. Não, é o seguinte, né? O Zigo não tem nem o que falar. Gaúcho, velho, se entende com a gente. Gente da gente. A gente conhece. A gente se entrosa. Então a gente conhece o que é ventilo, o que é verdade dele. Entendeu? O homem esforçado, trabalhador. É dedicado aí no que faz. Cebolinha é a mesma coisa, rapaz. Cebolinha é gente boa demais. Ele tá sempre disposto, sempre pronto, sempre no QAP, QRV ainda total, né, da situação. Obrigado. Que ótimo. Bagual, sua opinião. 15 segundos, tá? Sobre o Zigo, eu acho ele bem dedicado. Ele dá suporte. Difícil assim. Ele tá... Ele tá sempre, como é que se diz, tá sempre na tensão, né? Então, se precisar vender, ele vem vender. Se precisar carregar, ele vem carregar. Se precisar dar tiro, ele dá tiro. E o Cebolinha, ele é divertido, o parceiro, né? Tanto pra resenha, pra tudo. Não tem que falar dos meninos até então, até o dia de hoje tá tudo certo. Opa. Obrigado. O senhor não perde as qualidades da Mel pra gente, entendeu? É... Estou sentindo uma tensão aqui, Maza. Ah, o Cebolinha, já conhecido o véio aí, né? Desde muito tempo aí, não tenho a reclamar. O meu xodó, muito querido aí, muito presente. E o Zigo aí já chegou defendendo aí, já derrubou o Zé Pequeno lá no Beco. Tá de parabéns. Ah, é? É. É mesmo? Tentar invadir lá, já derrubou os bobão, aham. Ah, não chegou a ter uma invasão.